Meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente aí Obrigado por assistir os nossos vídeos Deixa eu dizer para você que está chegando agora no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Chaguinha Pescador Deixe lá seu comentário A gente agradece, a gente fica feliz Por cada um que está chegando aí no canal E dizer para você que estamos felizes Portanto gente, olha só Estamos aqui rumo a Cachoeira da Ema Portanto, fiquei sabendo que a Cachoeira da Ema já está bastante cheia E aí eu estou indo lá Fazer uma visita, gravar um vídeo Mostrar para os nossos amigos que assistem Acompanhe aqui os vídeos do Chaguinha Pescador Mostrar como é que está a Cachoeira da Ema Portanto, nos últimos vídeos que a gente gravou por lá A Cachoeira estava praticamente seca, né E aí com o início do inverno aí O início das chuvadas Que já está chovendo bastante aqui na nossa região A Cachoeira da Ema já está com bastante água Porém já está bastante cheia E aí eu fiz aqui um convite Meu filho Daniel, eu falei Daniel, fiquei sabendo que a Cachoeira da Ema está bastante cheia Então vamos lá gravar um vídeo Mostrar para os nossos amigos Mostrar para vocês aí gente Que assistem aqui os vídeos do Chaguinha Pescador Eu sei que vocês gostam muito, muito da Cachoeira da Ema Assim como eu também gosto Gente, acompanhe o vídeo que a gente vai gravar algumas imagens daqui para lá A gente vai mostrar como é que estão as nossas paisagens Que já está tudo verde Porém aqui já está bastante chovido aqui na nossa região A gente fica feliz E a gente agradece E agradecer em primeiro lugar a Deus Por essa maravilha Por estar tudo verde Já choveu bastante Já temos até pastagens para os animais No caso os criadores de animais aí Que criam gado Cria ovelha Cria bode, né Daniel? Dizer que já está bastante chovido Já temos pastagens para os nossos animais Daniel Vamos lá, né? Vamos lá Pois é isso aí galera Acompanhe o vídeo Que daqui para Cachoeira da Ema A gente vai encontrar algumas novidades por aí A gente vai estar mostrando Mostrando as paisagens Gente Acompanhe o vídeo Vai ser show de bola Pois acompanhe, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto